A missão de hoje é restaurar uma viatura totalmente destruída há ano Como assim, Genelso? Mano, um tempo atrás teve uma operação da PMRJ aí na favela, né mano? E acabou aí, mano, que os PM de uma determinada viatura ficaram encurralados E acabaram tendo que abandonar a viatura lá, né mano? Só que como a polícia já tomou lá o domínio da favela de novo A gente agora vai conseguir recuperar essa viatura depois de ano, beleza? Desabençoados, então bora partir pra lá, vamos achar aí essa viatura, né mano? E mano, antes essa favela era tomada aí pelos traficantes, né e tal Mas aí a polícia recuperou a favela, tá ligado? E agora a gente vai conseguir recuperar aí a viatura aí abandonada aí Que tá aí abandonada há anos aí nessa favela Mas mano, vamos lá, né rapaziada? Primeiro é que precisa se trajar bem aqui, mano Vou ver se eu tenho uma roupa de polícia aqui comprada, né? Se eu tiver a gente coloca, se eu não tiver deixa sem mesmo, mano Que eu tô com a internet desligada pro meu jogo não bugar Deixa eu ver se tem uma roupa de polícia aqui pra gente pôr aqui, mano É, o pior que eu nem tenho, mano Não tenho uma roupa de polícia dar certo aqui pra gente pôr Poder usar, tá ligado? Mas tudo bem, vamos sem roupa de polícia mesmo, né? Então bora pegar pelo menos uma viatura, né pô? Uma viatura a gente consegue pegar, né? Pra poder... Mano, aliás, eu não vou com viatura não, rapaziada Vou com caminhão guincho, né? É melhor aí que um caminhão guincho Pra gente poder resgatar aí a viatura, né? Só o caminhão guincho vai nos dar esse privilégio De conseguir resgatar aí a viatura, né? Então bora partir aqui ou parar aqui Pegar o nosso caminhão guincho que a gente usa aí pro nosso trabalho diário, né? E aí a gente começa aí a busca pela viatura Quer dizer, a busca não A gente já sabe onde tá a viatura, tá ligado? Eu já sei onde é que ela tá, mano Então vamos lá buscar ela, correto? Mano, esse aqui é esse espaço que é muito curto pra sair com esse caminhão, velho Aqui você tem que ser o toque Senão não sai não, né? Então bora, né, mano? Pior que o lugar que a viatura tá, rapaziada É um lugar de difícil acesso, mano Não sei se eu vou conseguir chegar lá de caminhão não, tá ligado? Bora chegar lá pra gente ver, ó Pegar pro lado de cá O bom é que ela não tá escondida A gente já sabe onde ela tá Então a gente não vai ter muita dificuldade pra encontrá-la, né? Ela tá por aqui, ó, mano Cadê? Ela tá em alguma garagem aqui, tá ligado? Sem rodas, sem nada de não, mano Achamos ela Achamos Já bora posicionar o guincho aqui Deixa já daquele jeito, né? Pra ela já subir aqui Já daquele modelo brasileiro, abençoados Aí, ó Bora vir aqui Afastar aqui agora de ré aqui, ó Aí, ó Prontinho Aí já tá bom Pera aí, meu filho Pera aí Pera aí Pra ficar certinho aqui, ó A gente sobe aqui Deixa aqui assim Prontinho, mano Mano, antes de eu pegar essa viatura aqui, mano Eu quero ver um negócio aqui atrás, velho Tô achando uma coisa muito estranha aqui Vamos ver que cozinha aqui Decente Deixa eu ver o que tem aqui atrás Ué, não tem nada Ué, não entendi Não entendi Não entendi, mano Vamos subir aqui Pera aí Pera aí Agora vamos subir nessa escada aqui, rapaziada Mano, e agora vamos subir aqui pra voltar Aí, boa Show Mano, pra mim que isso aqui era aberto, velho Pera aí Por que que tá mostrando aberto aqui, tá ligado? Por que que isso aqui tá desse jeito, rapaziada, ó Por aqui tá mostrando aberto E por lá tá mostrando fechado, mano Tá ligado, ó Tem alguma coisa errada aqui, mano Aqui tá Tá vendo que lá no fundo tá aberto Era pra ter uma entrada lá, né, mano Só que quando você chegar lá, mano Tá fechado, tá ligado? Quando você chega do outro lado, tá fechado Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó Ó, mano Do outro lado aqui tá fechado, mano Nada a ver isso aqui, mano Não entendi o que aconteceu aqui Mas tudo bem, né Vamos pro nosso foco Que é resgatar aqui a viatura Mano, tá até sem roda, é? Eita, mano Tá... Ixi Ah, colocar ali, engatar alguma coisa ali Pra puxar essa... Até sobe aí o bichão, ó Até sobe aqui a... A suspensão do bichão E vai segurando Aí, vamos entrar aqui na nave Ó, mano Tá toda destruída, velho Olha isso Bora ver se anda, né Tá com os pneus pequenininhos, mas... Bora ver se sai Anda, pô É, mas não vai subir aqui não, tá? Não vai subir aqui mesmo Vamos subir aqui a suspensão Vamos ver se agora vai Agora vai Bora Bora aí Foi A pulsa, mas foi Bora aí, tá, mano Cantando pneu na... No barato ali, mano Pronto Show de bola Subiu aqui Pronto, mano Viatura resgatada Agora falta a gente restaurar ela, né, mano Mano, o caminhão voando, velho Você tá doido Aí, ó Prontinho Coisa boa Será que o caminhão sai daqui, mano? Nossa, ó Aí eu saio de boa De boa não Saiu cantando pneu, né Vamos ajeitar a suspensão aqui Senão ficava pra dirigir Aí, ó Suspensão tem que ser assim, ó Caminhãozão aí arqueado Pronto Vamos sim Bora pra oficina, abençoados Vamos lá Restaurar esse... Essa nave, né Para ver aí O que a gente pode fazer Com essa nave, abençoada Bora tacar macho Aí, ó Vamos levar pra lá Pra oficina E... Já era, né, mano E, mano Nesses últimos vídeos aí Vocês viram aí, mano A gente resgatou, inclusive, aí Tem uma viatura aí Sem roda, né, mano A gente resgatou aí E hoje agora Uma viatura Toda destruída, hein Mas a viatura sem rodas Foi porque, né O parceiro foi pra favela Deu uma hora E já sabe, né, mano Os caras roubou as rodas Até hoje Eu não encontrei Ando e tá essas rodas ainda, mano Deixa eu só anotar aqui Uma coisa Certo Aqui pra... Pronto, rapaziada Tá aqui, ó, mano Vamos começar aqui A reformar essa viatura, né Pra devolver aí pros PM Pra continuar trabalhando aí De boa com ela Daquele jeito Aí, ó Show Prontinho Coisa boa Rapaziada Tá aqui a viatura Agora é só a gente arrumar Deixar ela top, né Agora eu vim aqui Deixa eu ver aqui Botar uma roda decente Nessa viatura, velho Colocar essa roda aqui Tá aquele brilho Aquele metálico Que chama atenção Usar aquele martelinho de ouro Pronto, mano Olha isso Vai que viatura linda, né Deixa eu só organizar aqui Melhor o pneu Deixar top também Pneu aqui, né Deixa eu ver onde é que A gente mexe pra deixar top o pneu É aqui Pronto Show Afasta pra cá Show de trás também Show de bola Coisa boa Boa, 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 boa Já era, mano A viatura ficou linda, hein Fala se não ficou, rapaziada Fala se a viatura não ficou linda, mano Deixa eu agitar a suspensão dela aqui, né Aê Pronto, mano Isso aqui é uma viatura de respeito, velho Olha isso, velho PMRJ Nossa Que viatura top Corolão, hein Acho muito massa Muito top, né E bora levar ali pra delegacia Da polícia civil Porque eles vão precisar dessa viatura aqui já, né Aí, ó Então Bora deixar aqui Eita, mano Aí, prontinho, mano Coisa boa Vamos deixar ela aqui E já era, abençoados Coisa boa Top demais Resgatamos aí a viatura, né, mano PMRJ Né Tava aí Abandonado na favela A gente recuperou ela E tá nova de novo, né, mano Vou aqui Pra voltar aqui pra falar com o seu Zé Falar com ele Mas nunca falei com ele Ver se seu Zé não tem nenhuma missão pra nós aí, né, mano E é isso, rapaziada Agora eu vou arrumar minha pocha aqui, né, mano Que a gente acabou destruindo naquela hora Eu não lembro nem onde foi que eu deixei minha pocha Ela tá ali, ó Vamos arrumar ela que eu acabei destruindo naquela hora, né Acabei amassando a coitadinha da minha pocha, mano Coitada da minha pocha, velho Cê tá doido E passar no drive-thru, né, mano Comer aquele lanche, né, mano Tem que comer aquele lanchinho lá, né Depois dessa árdua missão aí De resgatar aí a viatura, mano Que missão complicada, mano Missão árdua Difícil Difícil as ideias Difícil Mas conseguimos aí Graças a Deus, né, mano Aí, ó Prontinho Arrumamos aí Coisa boa Já era E bora Passar lá naquele lugar Pra gente comer aquele Comer aquele lanche Me desculpem aí, né Por ter tossido, né, mano Comer aquele lanche gostoso, né Daquele jeitão Aí, ó No Burger King Eita, mano Meu Deus Mano, só vivo batendo nesses carros, velho Esses carros não Esse carro, né Só vivo batendo Mas é a vida, mano Aí, ó Pagou aqui Bonitinho Pronto, mano Já era Coisa boa Abençoados Manos Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí, abençoados Tamo junto É nóis Oxe, porque eu não tô conseguindo entrar aqui, velho Não entra por aqui, não, é As ideias Não entram, não, velho Só entra por aqui, ó Deixa eu ver se aqui sai Sai não, ó E por aqui Será que sai? Por aqui sai Que loucura, né, rapaz Mas é isso, mano Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau